Aumentar seus níveis de merecimento é fundamental para crescer na vida e prosperar. Eu sou Cíntia Brunelli e neste áudio vou conduzir você em uma reprogramação mental de abundância para romper os bloqueios que estejam te impedindo de alcançar a vida dos seus sonhos. Se você não sentir que merece alguma coisa, você não vai conseguir alcançá-la porque você inconscientemente vai se sabotar. Se você não tiver o merecimento profundamente enraizado, você não vai prosperar com plenitude porque não vai conseguir ultrapassar o limite que sua mente subconsciente entende como sendo o apropriado para você. Muitas pessoas vivem na média porque acreditam que isso é o que elas podem, isso é o possível. Elas aceitam viver como a média das pessoas do mundo, ou seja, com dívidas, com sobrepeso, vivendo relacionamentos sem harmonia, sem conexão. Porque, como a maioria vive isso, então elas acham que tudo bem viver isso também. Estão na média. Só que estar na média é ser medíocre. O significado de ser medíocre é ser mediano. Para viver uma vida extraordinária é preciso sair da média. E para isso você precisa aumentar seu sistema de merecimento. Vou iniciar a meditação para reprogramação mental. E antes disso eu deixo aqui o meu convite para você se inscrever no canal. Porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Agora feche os olhos e concentre sua atenção na sua respiração. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspire profundo e suavemente, enchendo seus pulmões de ar como se fossem um balão. E ao soltar, solte totalmente. Sinta a paz que vem te invadindo por inteiro. Uma paz maravilhosa e sublime. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente também se acalma. Não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente. Ela mesma vai relaxando, calmamente, suavemente. E não importa o que esteja acontecendo fora. Existe sempre um lugar de paz dentro de você. É só se conectar a ele. Basta se entregar. Com a respiração fluindo livremente e a atenção plena no momento presente. Você percebe que quando a sua mente começa a ir para lugares que são desagradáveis. Você apenas observa onde a sua mente esteve e atrás de volta. Lembre-se de observar atentamente também a sua respiração, para que ela seja calma e tranquila. Os seus pensamentos são apenas seus pensamentos. Eles não são quem você é. Você pode escolher ter outros pensamentos. Mais ou menos como quem decide vestir uma outra roupa. Então escolha pensamentos que olhem para trás com gratidão. E para frente com fé e otimismo. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Deixe sua mente percorrer os momentos da sua vida com tranquilidade e amor. Momentos do passado, do presente. Agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou que estão na sua vida. Seja grato por todo o amor que fluiu através de você. E agora se prepare para ser um canal maior de luz. Um instrumento de luz. Um recipiente em que cabe mais e mais amor. Quando você é um recipiente pequeno, o resultado é que não é possível encher muito. Pois rapidamente ele já vai transbordar. Imagine uma pequena xícara de café. Não é preciso muito para que ela se encha. Então não é possível colocar 5 litros de água nessa xícara. Pois ela vai transbordar. Assim também acontece conosco. Quando temos limitações. O universo até pode trazer a oportunidade de grandes feitos e imensa prosperidade. Mas se o nosso recipiente interno for pequeno, nós não vamos conseguir acolher essas oportunidades. Elas não vão entrar totalmente em nossa vida. Vão transbordar para fora, formando poças ao redor. O que vamos fazer então é transformar nosso recipiente interno para que ele passe a ter uma imensa capacidade. Para que ele seja grande, como um gigante reservatório de água. Assim teremos capacidade de receber todas as bênçãos que o universo tiver para nos entregar. A forma de se tornar um recipiente maior é ampliando o seu poder de amar e de servir, agregando o seu melhor para o mundo. O universo é como um grande espelho que nos mostra apenas aquilo que somos. Se você agrega pouco para o mundo, você recebe pouco do mundo. Vamos agora então ampliar nossa capacidade de amar e de servir, espalhando bondade. mentalize seu trabalho, seus colegas, seus clientes, fornecedores, toda a cadeia que existe dentro da sua carreira. Imagine que você está dando o seu melhor, realmente o seu melhor, aquilo que há de melhor dentro de si. Não com sofrimento e exaustão, mas com nutrição, amorosidade e entrega pelo seu meio de subsistência. Dê o seu melhor ao seu trabalho, como uma mãe que dá o melhor e nutre seu filho de amor. Visualize agora também suas relações pessoais, pode ser um parceiro, sua família, seus amigos. Visualize as pessoas que te cercam e com quem você mantém maior relação. Visualize que você consegue manter a paciência, a serenidade, a gentileza e a educação no trato com essas pessoas. Você trata a todos com lealdade, fidelidade, integridade. Da mesma forma como você quer ser tratado, você também trata os demais. Tudo começa dentro de você. O universo é apenas um espelho que projeta o que você emana para o mundo. Não tem como receber fidelidade se você é infiel. A infidelidade vai voltar para você. Talvez não através da mesma pessoa que você traiu, mas a traição vai voltar. O retorno pode voltar por intermédio de sócios egoístas, fornecedores desonestos, amigos duas caras. Eu já conheci pessoas que recebiam o retorno através de pesadelos terríveis, em noites mal dormidas. Então, seja íntegro com tudo que você fizer e com tudo que você se envolver. E evite ter sociedade com pessoas que passam os outros para trás. O jeito como uma pessoa faz uma coisa é o jeito como ela faz todas as coisas. Quem é desleal com um pode ser desleal também com você. Valorize a lealdade, tanto sua quanto dos demais. Não aceite a mediocridade. Não aceite comportamentos negativos, destrutivos, contraproducentes. Não ache aceitável fazer as coisas de qualquer jeito. Não normalize o desleixo com a sua aparência. Não admita a procrastinação e a preguiça. Como eu posso querer o melhor do mundo se eu não dou o melhor de mim? Busque o melhor dentro do seu nível de possibilidade nesse momento. Se você puder fazer uma refeição que não seja um simples miojo, então faça. Mesmo que fique 20 minutos na cozinha preparando uma boa refeição, mas faça. Dê o melhor para o seu corpo. Cuide de si mesmo. Cuide do seu avatar nessa existência temporariamente humana. Tudo bem se você não puder frequentar os melhores restaurantes. Talvez ainda não seja o seu momento. Mas cuide de si mesmo dentro das suas possibilidades atuais. Também não aceite o medíocre à sua volta. Arrume sua cama. Organize a casa. Viva em um ambiente limpo. Isso mostra o seu nível de merecimento. A sua casa é um reflexo de como é o seu mundo interno. Então, como está sua casa nesse momento? Está bagunçada? Está suja? Tem tralhas velhas? Roupas que você não usa mais? Cuide do seu ambiente. Imagine-se em uma casa que seja fresca, ampla, limpa, com o cheirinho gostoso de limpeza. E também organizada, com tudo no lugar. Imagine que esse é o lugar que você vive. E busque agora viver em um ambiente assim, dentro das suas possibilidades. Proteja também a sua mente. Nosso subconsciente muitas vezes está desprotegido, assimilando notícias e informações que são desagregadoras. Conteúdos que não agregam nada para a sua vida. Não perca tempo com programas de TV que não trazem nada de positivo. Acompanhando rotinas de pessoas nas redes sociais que não fazem a menor diferença na sua vida. Use o seu tempo com sabedoria. Assista a palestras que abram as portas da sua mente para novas informações. Todo dia é um bom dia para aprender algo novo. Aprendendo um pouco por dia, você pode chegar muito longe. Verdadeiras transformações podem ser obtidas quando você assiste a mais conteúdos inteligentes e enriquecedores. Para acelerar seu processo de crescimento, você também deve flertar com o próximo nível. Experimente viver um pouco da vida que você quer. Se você não pode hoje jantar em um restaurante fino, tudo bem. Vá nesse restaurante tomar um suco. Se você sonha em ter um carro, vá passear na concessionária só para poder encostar nesse carro. Peça para entrar no carro. Sente-se dentro do carro. Sinta o cheiro e a textura desse carro. Sinta-se merecedor dessa experiência. Faça também um quadro dos sonhos com as fotos daquilo que você quer realizar. Coloque os lugares que você quer viajar. Veja diante de você a vida que você quer. Faça planos para a sua vida. Planos grandiosos. Boa parte das pessoas sequer se dá ao trabalho de sonhar. Elas vão simplesmente vivendo cada dia, atropelando um dia com o outro, sem direção clara, sem saber o que querem e para onde estão indo. Elas vão sendo levadas como membros de uma manada. Não aceite ser uma dessas pessoas. Não aceite fazer parte da manada. Não aceite ser apenas mais um. Destaque-se da multidão. Se você fizer o que todos fazem, vai ter o resultado que todos têm. A lógica é muito simples. Para alcançar algo melhor, você precisa fazer o que os outros não fazem. Coloque filtro nas pessoas com quem você convive. Sempre que possível, evite contato com pessoas medíocres. Não há como alcançar a maestria andando com pessoas que aceitam ser medianas. Você jamais vai ver um pato e um gavião voando juntos. Talvez alguns amigos que eram bons amigos há anos atrás não estejam mais compatíveis com você nesse momento. Talvez algumas pessoas não sejam compatíveis com a vida que você procura. Não quero dizer que você deseje o mal dessas pessoas. Pelo contrário, envie luz e amor para essas pessoas para que elas também evoluam. E aceite que talvez o caminho de vocês agora seja outro. Cada um tem sua jornada de expansão de consciência. A evolução só é possível de dentro para fora. Ninguém evolui o outro. Evoluir é algo que apenas você pode fazer por si mesmo. E não tente convencer os outros a evoluírem com você. Eles podem não estar preparados para isso. E está tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Quando um caranguejo tenta pular para fora do balde, os outros caranguejos puxam ele de volta. Então você não deve esperar que todos queiram pular para fora do balde com você. Pelo contrário, muitos vão tentar te puxar para baixo. Não aceite isso. Desapegue-se de quem não está evoluindo no mesmo ritmo. Aceite que alguns vão ficar no fundo do balde. E pule você, o mais alto que você conseguir, para se libertar da mediocridade. Pare de achar aceitável fazer um pacto de mediocridade com os outros. Não é porque todos estão chafurdando na lama que você vai chafurdar também. Pare de passar pano para a mediocridade alheia. Pare de achar normal que os colegas façam só o mínimo. Porque aí você faz só o mínimo também. Interrompa a cadeia da mediocridade. Não aceite o medíocre ao seu redor. Não aceite como normal ficar sem dinheiro. Não se acostume a ter dívidas e não conseguir honrá-las. A verdade é que as pessoas são dotadas de uma incrível capacidade de ser flexíveis. Tanto para o bem, quanto para o mal. Elas conseguem se acostumar a tudo. Por melhor ou por pior que seja. Não aceite se acostumar ao medíocre. Se rebele. Tenha fibra. Seja melhor. Seja um 1% que se destaca. Torne-se a pessoa que desperta a admiração dos outros. A pessoa que os outros olham e dizem. Ele veio do nada e criou o tudo. Aquele que mesmo diante daquilo que para os outros era impossível, foi lá e fez. Não aceite ser limitado por circunstâncias referentes. A sua cultura, sua família, seu meio, seu bairro, sua cidade, seu país. Veja-se como maior que tudo isso. Veja a si mesmo como um gigante que supera qualquer obstáculo. Olhando de cima, tudo parece pequeno para você. Imagine-se um gigante e veja que os outros que estão reféns das dificuldades e são vítimas do mundo são agora como pequenas formigas. Você sente amorosidade por essas pessoas. Eles se veem como pequenos diante do mundo. E por isso é isso mesmo que eles são, pequenos e indefesos, como formigas que passam no chão. Você é muito maior do que isso. Você é grande, gigante, poderoso, imponente. Você pode muito mais. Sua capacidade de amar, de agir, de ajudar ao próximo, de mobilizar o mundo é simplesmente gigantesca porque esse é o seu tamanho como pessoa. Por fim, lembre-se de devolver para o mundo uma parte do que você ganhar. O dinheiro não é escasso. Quanto mais dinheiro vem, mais você pode fazer pelo próximo. Aceite que ganhar dinheiro não é algo que você faz apenas por si mesmo. É algo que você faz também para ampliar sua capacidade de ajudar. Como você vai ajudar os miseráveis se você também for um deles? Não aceite a miséria. Não aceite ter apenas o suficiente para viver. Não queira viver apenas por você. Viva também para ajudar aqueles que não têm forças para agir por conta própria. Ajudar causas que você acredita. Crianças, animais, idosos, doentes, pessoas de países muito pobres. Aumente sua capacidade de prosperar para fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Agora, deixe brotar um sorriso espontâneo de dentro para fora por estar tomando consciência desse poder que há em você. Vá retornando agora com calma e tranquilidade. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Por favor, escreva nos comentários como você está se sentindo. Eu sugiro que você ouça essa meditação por pelo menos 21 dias para colher maiores benefícios dessa prática. Convido novamente você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e também a assistir aos vídeos que já foram publicados aqui no canal. Até!